de novo, ah que beleza agora sim aula sobre socialização de cães, é isso aí bom, você que está chegando agora se o seu cão, ele não aceita bem a presença de outros cães e pessoas ele ataca ou ele quer evitar a presença de pessoas e animais, se você passa por um desses problemas com o seu cão, provavelmente você tenha um cão antissocial e nessa aula aqui de hoje eu vou te mostrar como você mudar essa situação e melhorar a qualidade de vida do seu cão tornando ele em um cão sociável, é isso aí já aproveita agora aí se você gostou dessa ideia, já desse vídeo, desse tema você vai mandar aí esse link para os grupos de whatsapp que você faz parte, beleza? eu quero saber do pessoal que está ao vivo aqui comigo se o som está legal e aí eu vou tocar o conteúdo para frente, beleza? muito bem, hein? dá um retorno aí se o som está bom e vamos que vamos bom, lembra-se esse tema de hoje já te despertou interesse em aprender pensa quantas pessoas você pode aí, você consegue transmitir aí esse conhecimento também compartilhando pessoas que também precisam desse conhecimento dessa aula de hoje então, ó bora compartilhar com essa pessoa agora já compartilha agora no começo porque vai ser uma aula daquelas, hein? topzera das galáxias beleza? som está bom? som está ok então vamos que vamos coisa linda muito bem então, ó essa aula é uma aula que você não pode perder primeiro ponto e eu vou direto aos pontos já aqui com você dessa aula de socialização, tá? hoje tem muito ensino vamos lá primeiro ponto que eu quero falar com você é o cão ele é um animal que ele vive em grupo certo? então ele é um animal social o que não é normal é o cão ser antissocial tá certo? então você já tem que ter isso em mente desde o início da criação do teu cão seja quando você pega ele filhote ou se você é uma pessoa que tem aí um cão adulto e está me ouvindo nessa hora você tem que ter em mente que os cães eles gostam de se relacionar com outros cães não é normal um cão ficar agressivo contra outro cão isso não é legal tá? lembra que é possível você socializar você tem que ter já em mente você querer fazer isso né? você querer ter um cão social beleza? esse é o ponto de partida e aí o que faz um cão então se tornar antissocial vamos entender primeiro quais são os problemas que causam aí o o comportamento do cão ser antissocial vamos ver isso primeiro pra depois a gente entrar em pontos que você pode aí adicionar no seu treinamento no relacionamento com o seu cão pra que ele se torne um cão social beleza? então vamos começar então o que faz então o cão se tornar antissocial primeiro ponto falta de ambientação e socialização no período crítico anota aí se você já me segue já sabe é bom você ter um caderninho pra ir anotando tá? olha só falta de ambientação e socialização no período crítico Caio nossa que coceiro aqui no nariz Caio o que que é esse período crítico bom período crítico já vou falar vou dar uma prévia rapidinho pra vocês aqui é aquele período inicial da vida do cão né vai até ali os 90 100 dias de vida do cão eu sempre falo nos meus vídeos aqui no meu canal e esse período é um período muito delicado é uma fase onde todas as impressões que o cão tem toda a percepção que ele tem do mundo fica gravado na mente dele no HDzinho dele e ele vai levar essas experiências pro resto da vida dele então é muito importante que ele tenha um registro ótimo de excelentes experiências dentro desse período dos primeiros 90 dias de vida ok? mas se você também já passou na verdade assim o ideal é que você coloque muita energia nos ensinamentos que você dá pra esse seu cão até os 90 dias de vida não necessariamente adestramento mas em questões de convívio relacionamento ambientação desse cão mas se você já passou também desse período não tem problema nunca é tarde pra gente colocar a mão na massa não é verdade? porque ainda assim tem cães que podem ser recuperados após esse período beleza? então você não pode descartar essa possibilidade mesmo passando depois dos 90 dias eu costumo dizer o seguinte até falo aqui brinco bastante com o pessoal que me pergunta qual o melhor momento pra começar o adestramento a educação o manejo do cão eu falo que tem dois melhores momentos melhor momento quando tá dentro do período crítico até os 90 dias de vida é o primeiro melhor momento e o segundo melhor momento é hoje mesmo você colocar a mão na massa e começar a tomar providência com o comportamento do seu cão pra mudar pra modificar aí o comportamento dele parte de você a responsabilidade sobre esse garoto essa garota que tá aí do seu lado que é esse cão que você tem aí na sua casa é sua você tem que se mexer movimentar treinar beleza? muito bem você que tá gostando já mete o dedo no like aí pra gente você que tá aí no Instagram também mete o dedo no aviãozinho aí compartilha com mais pessoas essa live beleza? daqui a pouquinho quem tiver no Instagram na verdade tem que pular pro YouTube tô falando pra compartilhar mas pula pro YouTube porque daqui a pouquinho eu vou desligar aqui tá no Instagram vou ficar só no YouTube com a galera aqui e no Facebook certo? muito bem então vamos continuar vale uma observação também aqui pra vocês tá? tem muita gente que pega um cão adotado um cão já maiorzinho né e leva pra casa e costuma dizer também ah ele é assim né ele é medroso ele é meio assustado porque ele apanhou muito mas às vezes né fala isso sem saber do histórico do cachorro né se eu e você se a gente não tiver um histórico desse cão aí é puro achismo achar que ele é assim seguro ou medroso porque apanhou não não necessariamente nem sempre o medo é porque o cão apanhou mas ser por não ter vivido aí muitas experiências variadas no período crítico beleza? ah e outra coisa tem gente também que fica com medo do período vacinal que tá dentro do período crítico né até os 90 dias de vida você tem que ah pegar o seu cachorrinho e vacinar ele tá passando por um programa de vacinas ali né um cronograma de vacinação e aí tem pessoas que tem medo e não leva o cão pra passear se ambientar nas mais diversas situações você precisa entender o seguinte não é porque ele tá no período vacinal e o veterinário é claro ele cumpre o papel dele de falar pra você olha não leva o cachorrinho pra rua ele tá fazendo o papel dele mas você precisa conversar com ele e flexibilizar isso e explicar pra ele também que existe esse período tão importante em que você também está vacinando ele tá imunizando ele com bons comportamentos não é verdade? então assim você tá você tá vacinando ele fisicamente né a saúde física só que você também tem que vacinar ele a saúde emocional a saúde mental do cão psíquica fazendo um trabalho de ambientação socialização nesse período crítico então precisa ser algo flexível então o que eu posso te dizer que há um tempo atrás a gente até gravou eu sempre faço menção desse veterinário doutor Arthur Ferreira gravamos um vídeo junto aqui pro nosso canal se você procurar aqui você vai achar e a gente fala muito ali sobre o período vacinal e como dá pra flexibilizar isso então não é porque você não pode levar o cão na rua que você não tem que fazer nada você tem muita coisa pra fazer nessa fase de filhote então você pode por exemplo fazer vários trabalhos de ambientação dentro de casa que eu já vou mostrar pra você daqui a pouco na prática isso aqui tá vai ter muito exemplo prático aqui hoje que vocês vão ver na tela aqui tá acompanha até o final porque vai valer a pena e o final é surpreendente eu nem falei isso pra vocês mas ao final vocês vão ver um passo a passo vocês vão ver uma evolução na verdade de um cão de um cliente meu e o sucesso que esse cão teve tá guardei pro final fica até o final que você vai ver um cão que era agressivo contra outros cães vou contar a história desse cão mais ao final enfim então tem essa flexibilidade no período vacinal você pode ambientar o cão dentro da sua casa tem ambientação com sons diferentes superfície diferente que dá pra você fazer dentro de casa levar pra casa de alguém que tenha um cão que está 100% imunizado 100% saudável e uma outra casa que não tem históricos de doenças de cães e de repente você levar você conversar com o seu veterinário primeiro é claro não fica só na conversa do Caio aqui não mas combinando isso você leva o filhote pra essa outra casa pra quê? pra ver pra o cachorro ver e sentir um ambiente diferente piso diferente sons diferentes odores diferentes ele precisa disso pra ele desenvolver ao máximo no período crítico e isso vai te ajudar a criar um cachorro seguro confiante curioso quando ele escuta um barulho diferente e não medroso quando é exposto a diferentes situações entende? isso é muito importante você fazer tá certo? e aí vamos lá além disso tem muita coisa que dá pra fazer em casa tá? como eu falei aqui e agora eu vou mostrar pra quem tá comigo no YouTube vai ver tá? quem tá comigo no YouTube no Facebook vai ver agora uma cena olha o que dá pra fazer com um filhote talvez você nem imaginasse olha a cena do meu pastor belga Malinois o Thor quando chegou olha o trabalho que eu fiz com ele dá uma olhada aí na tela vou colocar pra vocês aí ensinando ele subir escadas o cachorro precisa aprender a subir escada não, mas isso aí tira o medo de superfície olha só filhotinho de 90 dias pulando na mesa com tanta confiança na plataforma aí vocês tão vendo? e sendo recompensado pra que isso? gerar confiança no cão eu quero confiança dele vocês vão ver ele subindo uma escada de pintura daqui a pouco aí olha só os outros filhotinhos passando em cima da telha isso é importante você desenvolver no filhote isso faz o filhote ser confiante olha lá eu tava ali perto da escada tá? não vai fazer isso sem tá perto do filhote ali e apoiar hein? cuidado tudo que você viu aqui você tem que fazer mas com cuidado monitoramento e ó bom senso beleza? mas olha eu só mostrei uma palinha do que é o trabalho que a gente faz com filhote na Caio Working Dogs e nós ensinamos isso também pros nossos alunos do método CWD 15x15 online que é uma escola de adestramento aí de obediência canina online que nós temos tá? os nossos alunos aprendem isso aí isso aí é uma uma das aulas que tem lá no nosso treinamento online né? onde os nossos alunos aprendem a terem resultados nós chamamos aqui de 6 em 30 6 meses de resultados no adestramento em apenas 30 dias de treino quando eles entram ali pro nosso pra nossa turma aí da nossa escola online de obediência canina então fica ligado quando tiver uma próxima oportunidade cai pra dentro viu? enfim vamos continuar aqui bom eu quero saber se você tá gostando dessa aula aqui tá? tá gostando dessa aula aqui? vamos fazer o seguinte agora? ó se tiver muito compartilhamento hoje dessa aula aqui você vai compartilhar nós vamos todo mundo compartilhar agora aqui do youtube e do facebook no youtube é muito fácil se você compartilhar agora o que que eu vou dar um presente pra vocês ainda hoje se tiver muito compartilhamento ó tamo em 80 pessoas aqui nessa sala tá muito pouco tá muito pouco tem que passar de 100 a hora que passar de 100 eu garanto pra vocês que eu vou jogar ali né? compartilhar ali jogar ali dentro do nosso canal do telegram Caio Working Dogs um pdf dessa aula de socialização pra você guardar pra você que eu sei que a galera gosta de um pdf pra poder recordar a aula depois estudar então ó se você quiser o pdf você vai compartilhar agora o que que você tem que fazer? pra gente bater 100 pessoas no mínimo no youtube você vai ter que apertar o xzinho do chat fechar o bate-papo aí que tá aqui na tela do youtube aí vai aparecer embaixo do Caio aqui no rodapé da tela um botãozinho assim compartilhar você vai apertar ali e vai mandar pra tudo que é grupo de whatsapp que você tem aí beleza? e aí se chegar no no compartilhamento aqui em 100 pessoas ao vivo aqui comigo no mínimo a gente vai liberar o pdf tá? se bem que tá mostrando aqui facebook e youtube junto eu acho né aparece aqui pra mim fala aí Flavinha Ana? que Ana? Ana Beatriz? Ana! que legal quanto tempo obrigado aí por estar aí com a gente presente viu Ana? Ana é uma aluna nossa deve tá mandando bem aí no adestramento grande abraço Ana vamos continuar então pessoal só lembra de compartilhar ó tá descendo a live não ó vamos subir ela pra poder ter compartilhamento do pdf tá? senão eu não vou liberar e fica pra próxima bom beleza então sabemos que a primeira parte aqui que eu falei é sobre o período crítico né é sobre você ambientar e socializar um filhote se o seu cão já é adulto você tem que fazer isso também tá? colocar ele nas mais diversas situações e criar uma associação positiva com essas adversidades do ambiente pra que ele comece a entender que aquilo ali é bom aquilo ali é gostoso tá? e aí nós vamos pra segunda parte beleza? impedir o cão o que que faz né na verdade eu tô falando aqui o que que faz o cão ter problemas é o problema no período crítico e o segundo problema que faz um cão ficar antissocial é você impedir o cão de se socializar às vezes o dono mesmo proíbe o cão de se socializar você precisa deixar o cão sujar os pés de terra e nem todos os donos de cães deixam deixa ele ser cachorro o grande erro é o próprio dono cometer alguns erros como por exemplo olha só vê se você tá cometendo esse erro tensionar a guia quando se aproxima de um outro cão tensionar a guia quando se aproxima de um outro cão isso não pode acontecer tá? e às vezes é instintivo por quê? porque você quer proteger o seu cão eu entendo isso mas quando você passa isso essa tensão essa energia sua pela tensão da guia o cão percebe e aí você tem problema tá certo? deixa eu só fechar aqui o instagram pessoal agora é só lá no youtube beleza? cai pra dentro do youtube finalizei aqui pra gente continuar aqui no youtube tá? beleza então ó vamos lá então o que que acontece a tensão de guia é um problema vou te dar um exemplo outro dia eu tava com o Thor gravando fazendo algumas gravações de vídeo aqui no lago da cidade né tem uma ciclovia ao redor do lago da cidade onde eu moro e eu tava ali fazendo algumas cenas porque o lago é muito bonito e tal e eu vi de longe a uns 50 metros vinha uma senhora com um cachorrinho de porte pequeno na guia quando ela me viu né a gente foi se aproximando quando ela percebeu a minha presença o que que essa senhora fez ela não pensou duas vezes ela já pegou o cachorro no colo na hora e esse é o segundo erro que você comete primeiro é tensão de guia segundo pegar o cachorro no colo pra evitar o contato com outro cão ela já pegou com medo e o que que acontece o que que eu percebi quando ela chegou perto de mim quando foi se aproximando eu fui percebendo olhando ali assim o cachorro dela já tava rosnando e querendo pular do colo dela pra pegar o meu cão e o meu cão é um cão de 40 quilos e o dela é um cachorrinho de porte pequena ele tava bravo no colo dela por quê? porque ela transmite isso essa reatividade esse esse comportamento de agressividade aí que o cão tem teve né aí o cão dela isso foi aprendido com ela tá então tem dono que tem medo já do primeiro contato que o cão vai fazer vai ter com os outros cães ou às vezes não quer também tem alguns donos que tem ciúme do próprio cão se relacionar com outros cães e outras pessoas e é aí que mora o perigo é aí que brota o comportamento antissocial um outro exemplo é o condicionamento que ocorre entre seres humanos que tem a ver com o que eu acabei de te falar se você observar também é a mesma coisa que acontece com a mãe humana ensinando o filho a ter medo de barata de rato insetos enfim de outros bichos a mãe humana nós da raça humana o que acontece a mãe ela já tem esse condicionamento herdado da mãe dela né e como ela tem medo também e quer proteger o filho ela se assusta ali quando ela vê um animal como esse que eu dei de exemplo esses animais e ela bruscamente tira o filho da presença do animal o filho ele percebe a alteração da energia da mãe do comportamento dela quando ela vai lá e arrebata ele daquela cena daquele cenário onde ela tá a criança tá exposta ao bichinho ali né e aí a criança entende que aquela cena representa perigo depois disso a criança ela tem a insegurança em relação ao animal instalada porque ela vê o medo da mãe ela percebe isso e a energia da mãe de querer proteger ela e puxar ela bruscamente e ela se assusta com aquela cena é um choque que acontece e fica ali instalado o condicionamento de medo de bichinhos rato inseto barato e etc e tal quem aí não tem medo de barata no meio de alguém que tá aqui assistindo esse vídeo eu tenho certeza que tem gente que tem medo de barato e você às vezes nem sabe por quê como é que pode um bichinho desse tamaninho assim te colocar um medão tão grande você herdou isso às vezes da tua mãe do comportamento dela de proteger você tá às vezes acontece e a mesma coisa acontece quando nós estamos com o nosso cão é o mesmo instinto ali de querer proteger ou às vezes de ciúme como eu falei de não querer ver o nosso cão se relacionando com outros cães e com outras pessoas e recebendo carinho e dando carinho pra outras pessoas tem gente que tem esse ciúme se você tem esse tipo de comportamento cuidado porque você talvez pode instalar aí a chavinha pro seu cão ser antissocial beleza agora vou te dar um exemplo o meu cachorrinho pincher né que eu trouxe aqui eu não proibi a aproximação entre ele e o meu malinois que é gigante esses dias aí nós vamos soltar por esses dias nós vamos soltar um vídeo dos dois juntos eles convivendo um 40 quilos o outro deve ter não tem 10 quilos não tem 5 quilos o outro e eles vivem juntos assim a gente solta eles e nossa é uma amizade fantástica né mas é claro que você só consegue fazer isso com segurança e com técnica e com método e na verdade na verdade eu nem tive trabalho porque quando você tem aí um adestramento você tem um pacote completo você instala isso no cachorro você tem ali um cão que te entende e que te respeita e aí o segredo tá no seu cão te respeitar o segredo da socialização se eu pudesse resumir significa respeitar o dono se o cão respeita o dono você não tem problema pra ele se socializar ele se relacionar com outros animais com outros cães e com outras pessoas se você tem um animal que não te respeita aí está o problema a raiz de todos os males aí do comportamento dele que não te agrada tá certo? bom e o que fazer então? vamos entrar na segunda parte dessa aula o que que a gente vai fazer então se a gente tem um cão aí antissocial não gosta de pessoas não gosta de cão não gosta de outros animais se assusta em ambientes diferentes fica com medo e às vezes quer lá ou agredir ou quer recuar ali por insegurança diante dessas situações uma moto um carro enfim todo esse tipo de situação do dia a dia primeiro ponto o que que você precisa fazer você precisa entender que você tem que ser um dono firme presta atenção no que eu vou te falar agora dono mole cão duro dono mole cão duro certeza dono firme cão é suave olha só dono mole cão duro dono firme cão suave não vai te dar trabalho olha pra natureza se você olhar pra natureza pros exemplos da natureza você nunca vai errar com o seu cachorro dá uma olhada na mamãe cachorro ela ama muito ali os filhotes dela mas ela é muito firme na correção deles ela foi a primeira educadora do seu cachorro e ela já programou a mente do seu cão pra receber informação de correção só que qual que é o problema do ser humano quando ele traz esse cão pra dentro da sua casa ele dá tudo de bom como uma mãe segurança conforto carinho amor alimentação só que uma das partes mais importantes da educação que faz parte um dos componentes que faz parte de uma educação é o indivíduo receber correção só que essa parte nós resolvemos omitir o ser humano vai lá e omite é aí que a grande massa dá muito serviço graças a Deus para os adestradores e professores de adestramento porque se compreendessem a linguagem da mãe nem existiria essa profissão adestrador era só replicar em casa todo mundo já saberia como adestrar o próprio cão então é claro não posso reclamar porque nós trabalhamos com adestramento canino ensinamos pessoas a trabalharem com adestramento canino também mas é fato observa a natureza observa a natureza você vê um exemplo aqui eu vou colocar aqui para quem duvida que a natureza é mais barra pesada do que o ser humano olha só como é na natureza e se você olhar para a natureza a natureza não falha e a mãe sabe como corrigir os seus filhotes dá uma olhada nessa cena que eu vou colocar para vocês olharem para vocês observarem aí a mãe com os filhotes olha o comportamento da mãe com os filhotes vocês viram aí eu vou soltar de novo porque cortou a primeira parte a bocada que essa mãe dá essa beça pega de novo vocês viram aí viu aí isso é uma mãe corrigindo o filhote se a mãe põe limites para os instintos do filhotinho geralmente ela faz isso quando o filhote está saindo da linha quando o comportamento dele está instável ou melhor está com uma energia alta de agitação e fazendo coisas que não pode a mãe vai lá e estabelece limite você tem estabelecido o limite para o seu cão quando ele faz algo que não te agrada na sua casa ou você tem sido passivo escreve para mim você vai escrever ativo ou passivo tá diante dessa situação tá claro dentro dessa situação que eu estou colocando aqui de ser uma mãe para o seu cão você tem sido uma mãe ativa ou uma mãe passiva para o seu cão escreve aí no chat para a gente entender tá eu quero ver vamos continuar então beleza ó enquanto vocês vão escrevendo no chat aí a Flavinha vai observando olha lá a Dalcele Rocha falou que está ativo o Júlio Araújo é um dono ativo Celeste é uma donativa ah você está corrigindo então né massa parabéns está seguindo a Caio Working Dogs não acredito estão seguindo o Carlos Alberto rindo aí só alegria vamos lá então olha só pessoal que legal a Ana Beatriz já é experiente é uma aluna experiente colocou aí ativa show de bola o Carlos Alberto também show de bola turma linda Vinícius também topzera ó então não tenha medo de usar uma correção em seu cão caso seja necessário tá você tem que ter uma postura de líder e ser firme o cão ele só faz aquilo que a gente permite que ele faça ele não faz nada além se ele está tendo comportamentos aí na sua casa que não te agradam ele só está fazendo isso porque você está permitindo você precisa aparar as arestas cortar as asinhas em alguns momentos é necessário a mãe natureza faz isso por que você não faz ponto número dois do que você deve fazer para ter um cão social colocar os cães na guia frente a frente e eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês tá deixa eu mostrar já para vocês aqui o que pode fazer pegar dois cães e um primeiro contato social desses cães se você tem uma certa ressalva igual eu vou mostrar aqui para você tem dois cães aqui e eu não dei muita atenção para a socialização desses dois e eles não se gostam muito então eu peguei logo os dois que precisam de uma socialização aqui esse cachorrinho pequeno que eu vou mostrar para vocês ele costuma provocar o pequeno o grande por que? quando o grande eu estou manejando o grande ou passando para algum lugar ele late demais para esse grande então agora o que a gente está fazendo? uma aproximação dos dois e é claro você tem que ter muito cuidado que se deixar se aproximar muito acaba dando acidente então o que você pode fazer no início? você aproxima os dois e deixa os dois depois se afastar você fica por um tempo com os dois cães frente a frente a uma longa distância como eu vou mostrar aqui e você deixa por um tempo os dois cães estão estáveis e leva embora pouco a pouco dia após dia você vai aproximando gradativamente é claro que aqui no vídeo eu vou mostrar rapidamente o processo mas gradativamente você vai alterando essa distância então vou soltar o vídeo para vocês verem aí eu falei que hoje tem muito exemplo na prática aqui vamos ver? olha só primeira aproximação os cães nessa distância mais de 10 metros e o outro cachorrinho foi embora Flavinha levou o outro cachorro embora tá certo? depois encurtando a distância agora o cachorrinho pequeno que é o vovô se aproximando mais do Thor alguns passos mais à frente fica por um período com o cão aí e só depois pega e leva os cães estão bem? leva o outro cão embora é um trabalho de formiguinha todo dia um pouco deixa eu ficar na tela aqui com vocês para vocês me verem também aqui opa vou inverter aqui a parada assim ó não é assim então ó agora um outro dia já tá eu fiz aqui aqui é uma simulação depois de um tempo você vai fazer isso de novo só que aí o que você vai fazer? você vai pegar ó e aproximar mais estão estáveis? em uma distância segura de guia para que não haja acidente? você mantém ok? e aí depois de um certo tempo os cães estão estáveis tranquilos o que você faz? você vai embora simples assim lembrando que aí depois o objetivo final é chegar nessa imagem aí ó os cães frente a frente esses aqui da imagem foi a melhor imagem que eu tive para poder trazer para vocês mas eu ainda considero uma distância ainda aí de um palmo de focinho tá? um palmo um focinho do outro tá? é o objetivo final dessa técnica porque quando chega frente a frente aí o que que acontece? tem cães que às vezes eles latem um para o outro só porque ainda não descobriram o quão bom é eles brincarem entre si e aí você ficando em uma certa distância segura aguarda por alguns minutos e dali a pouco aquilo que era um latido um para o outro um rosnado pode ser só um blefe e dali a pouco os dois começam a ficar assim ó brincando um com o outro e aí eles começam a se divertir e aí com segurança ainda na guia sem confiar que eles vão só brincar você termina a sessão e guarda eles tá? essa é uma das técnicas só mas fica até o final que tem muito mais que eu vou ensinar aqui para vocês ainda tá? mas essa é uma forma que você pode fazer toda vez que os cães estão estáveis ou que baixem a frequência agressiva você finaliza aí a aula dos dois certo? bom agora tem uma terceira forma balancei tudo aqui agora terceira forma que você pode fazer você pode pegar o cão que é mais problemático por exemplo e cansar ele cansar dar exercício físico primeiro para ele antes da apresentação na presença do outro cão como vocês viram aí se o cão é muito agressivo cansa ele primeiro para depois fazer a apresentação dos dois ali frente a frente quando o cão ele vai queimando muita energia você não gasta só o físico dele você gasta também a parte emocional do cão a parte psíquica e quando um cão ele está cansado qual que é a intenção do cão? ele quer sossego ele quer ficar quieto ele quer se recompor ele não quer muita interação então se ele é um cão muito antissocial você queimou a energia dele ele vai aceitar mais o manejo naquela hora e não só isso vai condicionar esse comportamento com essa baixa frequência associando com a presença do outro animal e aí o que acontece se você repete 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 isso com o passar do tempo quando ele visualiza o outro animal vem à tona aquela emoção aquele sentimento que é de querer ficar quieto calmo tranquilo você criou aí uma associação porque toda vez que estava cansado naquela condição naquelas emoções naquelas sensações era apresentado o outro cão isso pode ajudar também então você a ter uma baixa na frequência do comportamento reativo desse cão para você começar a estabelecer aí uma socialização entre eles depois quarto ponto você pode também fazer a tática que a gente utilizou para uma canicurso que era agressiva contra outros cães que eu vou mostrar aqui para vocês agora para quem ficou até o final dessa aula vai ver aí uma demonstração prática na verdade vocês vão ver qual foi a minha tática eu vou falar aqui e vou mostrar o resultado então o que a gente fez de tática o que eu recomendo um bom adestramento eu adestrei primeiro nós adestramos ela essa canicurso com o método que a gente usa primeiro e depois a gente foi fazendo uma adaptação gradativa com um cão mais bonzinho equilibrado tranquilo bem sociável com outros cães então já peguei um cão que era experiente de ser social com outros cães para poder se relacionar com ela pela primeira vez então o primeiro contato que ela teve com o outro cão o outro cão era tranquilo tá mas teve um treinamento prévio antes de eu começar a apresentar esse cão para ela eu fiz um trabalho de obediência básica eu fiz também eu ensinei o dono a como treinar esse cão só quando esse cão estava obediente aí a gente começou a fazer as aproximações gradativas aí com um cão bem tranquilo social como vocês vão ver no vídeo tá certo então vamos mostrar aí para a galera que está acompanhando olha aí olha aí agora aí a dona Márcia com a cadela lisa olha que belezinha vocês estão vendo aí as cenas olha só o trabalho que foi feito de obediência o cão obedecendo essa cadela ela era terrível com outros cães ela voava nos outros cães e a dona Márcia tinha que segurar ela ela saia tracionando para pegar e aí ó foi feito um trabalho de controle ela conseguiu ter controle sobre essa cadela só quando ela chegar na frente e sentar que a senhora agrada tá vocês estão vendo aí a obediência básica um bom treinamento foi feito e aí o que que acontece vem uma outra parte que eu vou mostrar para vocês agora então primeiro que eu acredito fortemente que dá resultado é você primeiramente preparar o adestramento do cão passo a passo de uma metodologia forte não tem não tem mais ou menos ou querer trabalhar pontualmente um comportamento que o cão tem problema é possível é possível mas você continua ainda com outros problemas ao redor adestramento traz uma comunicação que não existe entre você e o seu cão e faz você exercitar a liderança por isso que é importante um adestramento completo e aí beleza depois dessa primeira fase o que que a gente fez com o cão a aproximação gradativa que vocês vão ver a gente fez algumas aulas e aí depois ela já estava começando a se ambientar com esse cão aí a gente faz sessões soltando esse cão dá uma olhada aí cão solto com ela agora olha lá olha a alegria dela com outro cão uma cadela que era extremamente agressiva com outros cães agora olha aí pega Lisa pega Lisa se ela pegar ele fica bravo queria ver isso o problema é que ele liga primeiro esse é um trabalho depois que treinou obediência é adaptou ela com esse cão que é bonzinho esse pastor alemão que está brincando com ela que é o Furi um cão meu que foi campeão brasileiro em 2013 de adestramento nível máximo de adestramento internacional campeão brasileiro beleza tem mais uma parte ainda final da história dessa cadela Lisa que eu vou contar para você o que que acontece adaptamos então primeiro com o cão mais tranquilo uma vez que a gente conseguiu essa adaptação aí sim ela já estava pronta para adaptar para estar perto de outros cães e aí veio a prova de fogo a dona Marcia ela queria já nos primeiros meses de adestramento ela já queria colocar a Lisa para andar em trilhas tem pessoas que fazem trilhas tem turmas que fazem trilhas com cães e ela queria nesse lugar onde eu treinava tinha a Nara que tinha lá a gangue do Zeca e ela fazia passeios com cães trilha com cães e a dona Marcia era doida para participar e eu falava não, ainda não ainda não está pronta ela não, mas já vamos eu falei não, espera continua treinando continua fazendo obediência 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 depois do programa de obediência que nós fizemos adaptação com o Furi que era um cachorro mais bonzinho aí sim eu falei agora ela está pronta aí no dia que reuniu todos os cães que iam participar da trilha nesse campo mesmo tinham vários cães aí eu entrei com ela ali pela primeira vez ela com a guia no começo deixei ela sentir o ambiente quando eu vi que ela estava bem convidando os outros cães para brincar aí ela descobriu que era melhor brincar do que querer atacar outros cães aí então nós começamos a soltar ela com os outros cães para poder participar da trilha e aí o resultado foi esse aqui dá uma olhada aí olha só aí vocês estão vendo a imagem eu com cadê deixa eu colocar aqui de novo desculpa ops calma aí que eu vou colocar direitinho aqui perdão vai mostrar de novo aí para vocês aqui aqui estou eu com as minhas filhas ainda pequenas na ocasião e aqui está a Lisa encostada aí na tela aí na cerca e olha lá tem outros cães soltos nesse campo e eu estou ali monitorando ela esse senhor que está em pé aí é o dono dela né e eu estou ali por perto monitorando vigiando se está tudo ok tá certo então tem essa foto aí provando que a Lisa ficou social só que tem muito mais dá uma olhada aí próximas fotos aí olha só isso não tem preço para alguém que trabalhou tanto o cão e ver um cão reabilitado tem um cão dentro do lago um golden um labrador aí amarelo e ao lado esquerdo vocês estão vendo aí em cima do barranco aí um cachorro preto é a Lisa né e tem outros cães aí na imagem estão vendo aí a Lisa já festejando e brincando e aí ela a prova de que é possível opa voltou no começo ao final a prova de que é possível ter aí então um cão social olha aí a foto dela não tem preço vocês estão vendo aí com técnica de adestramento forte com uma metodologia adequada você também consegue beleza agora é o seguinte só um último ponto uma última observação nessa aula de hoje eu preciso te falar algo por mais que você pratique essas técnicas que eu mostrei aqui para você hoje e que eu fiz com a Lisa e falei para vocês aqui como é feito se você for um dono mole que é passivo diante dos maus comportamentos do seu cão pouco a pouco o seu cão corre o risco de voltar ao mal e velho comportamento isso tem que ser dito e querer voltar a atacar outros cães e outras pessoas não adianta não adianta dono mole nunca vai ter resultado com cachorro o cão domina e cabe então a você mostrar quem é a pessoa forte na relação por isso busque conhecimento busque aprimoramento busque aprender um método passo a passo e seu sucesso está garantido beleza bom esse vídeo aqui te ajudou porque se você ajudou você por que você não ajuda também alguém que precisa resolver essas questões com o cão que tem em casa manda agora mesmo quando a gente finalizar essa live aqui manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir isso tem um cachorro aí problemático beleza bom eu vou aproveitar agora também aqui para a gente tirar aquele print você que está aí do outro lado quer tirar um print tira um print do Caio aí agora posta no seu instagram marca o instagram Caio Working Dogs que eu vou ter o maior prazer de compartilhar e saber que você estava na live comigo vai lá hora do print aí marca o print escreve lá aula de socialização com o Caio compartilha ali marca eu o instagram Caio Working Dogs que eu vou ter o maior prazer outra coisa a gente já postou uma foto que está lá no instagram agora sobre essa aula de socialização estou eu com o tiquinho no colo vai lá e comenta lá que eu quero saber o que você achou dessa aula qual foi o ponto mais importante que te esclareceu corre lá todo mundo agora no instagram Caio Working Dogs que eu estou esperando a sua opinião e é isso aí continua comigo que vem muito mais pela frente um grande abraço valeu e aí Obrigado.